Fala meus amigos pescadores, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Aran no canal Vila do Pescador Juntamente com o nosso amigo Joe Abson E aí pescadores, meus amigos Vai pegar peixe Joe Abson? Bora pescar? Vai pegar peixe? Rapaz, pescar eu sei que eu vou Agora pegar peixe é uma incerteza Mas o pescador tem que ter fé, né? Eu tenho fé que vai sair peixe bom aqui hoje Se Deus quiser Ih, Calma, pega nada? Ih, pega nada o quê? É sempre eu que salvo o vídeo Isso aí galera, a gente tá aqui no Porto Brasil, em Riolândia Fazer uma pescaria de tilápia, aquela jamanta monstruosa Galera, tem tilápia aqui, cara, de até 5kg Fica no vídeo Quem sabe vai pegar, hein? Se Deus quiser, isso aí vai prover pra gente E eu vou mostrar pra vocês Bora lá Vamos fazer um frito hoje aqui também Comer aquele peixinho que Gordinho não pode passar fome, né? Vem aí galera, fica... Ô, magro, que preconceito com magro? Quer dizer que magro pode? Não, que magro também come, né? Calma, nós é magro, mas nós é bom de boca, Fih, ó Isso aí galera, fica no vídeo Deixa o seu like e já um comentário E bora pescar Ó galera, antes de chegar no ponto É bem importante vocês dar uma... Uma cevada ali Dá umas duas mãozadas já de ração de coelho Que isso ajuda bastante Tá? Hoje eu tô pescando com bichinho de laranja Tem minhoca ali com o nosso amigo Japs também Tentar, né? Faz tempo que a gente não vem nesse lugar aqui pescar Mas quando você pega é só aquela jamantona, viu? Diz aí, fica no vídeo Tendo ação aqui eu volto com vocês Galera Ó o tanto de lambaré Que tem aqui É muito lambaré, galera É isso aqui Vocês estão vendo? Ó Olha lá É lambarizado Se eu não tivesse uma piracema Você estaria ferrado Era isca Olha Tá doido Aí galera Vamos usar o mosquitinho Com bichinho de laranja Fica vendo Aí galera Fiz carinha da hora Ó Se não tá na piracentro isso aqui, galera Você pega isso aqui, ó Patucunaré Ixi Excelente Tá doido Tempo Cl样s Tentro Tempo Conquita Tentro Tentro Éña Conquita Todo Conquita Fala para os amigos buscadores Vou passar uma dica para vocês aqui A gente acabou esquecendo nossos copos em casa Um jeito fácil que vai salvar vocês Para beber um refrigerante ou água Vocês pegam uma garrafa Pode ser de 250ml, 600ml Ou até de 2 litros O que vocês vão fazer? Vocês cortam ela O tamanho do copo vocês vão querer fazer Aqui você tem 2 copos Se for ela maior Você consegue ter 2 copos grandes Como essa garrafinha é menor 2 copos pequenos Isso aqui vai ajudar vocês na pescaria Vamos comer agora? Aí pessoal, nosso frito já foi feito Filapinha frita Aqui é salada de tomate com cebola O menino está comendo já Aí ó Melhor que picanha galera E aí Calma, está comendo? Tá O copinho que eu falei para vocês Ajuda bastante Isso aí galera Vamos comer E depois começar a pescar de novo É meus amigos pescadores Estamos aqui agora No Rio Turvo Que é a ponte Tá difícil hoje sair peixe Já fomos 2 pontos antes desse Nosso primeiro destino foi lá no Porto Brasil Pegamos Só sol Só isso Porque ele deixa Nem porquê para contar a história Tá difícil hoje Depois de lá fomos para a prainha de Rio Holanda Lá está impossível de pescar Muita alecrim A água está muito clara Não tem nem como E agora nosso último destino aqui É o Turvo O Rio Turvo Se Deus quiser a gente vai conseguir pegar Um peixinho para vocês Está difícil Mas se Deus quiser a gente vai pegar pelo menos Uns aí para fazer o vídeo para vocês Não ficar sem Beleza? Então o Joabson ali Ele fez o frito para a gente hoje E aí Joabson Já traz o peixe hoje Rapaz Aquele peixe que você trouxe de casa Salvou nossa vida Galera Pensa no dia ruim Pensa Aquele peixinho ali Estava bom Dá um close no tempo que está vindo ali A saladinha Vou mostrar para vocês ali o tempo A chuva que está vindo para cá Pelo menos chuva nós pega Mostrar para vocês Aí galera Olha isso aqui Olha o tempo Olha isso aí galera Pescador tem que arriscar Se ficar olhando para o tempo Não sai de casa A gente saiu de casa Hoje era 5 horas da manhã Mas está bom Melhor estar dentro do rio Do que dentro de casa Sem fazer nada Né não Joabson? Claro sim O cavão está ali Na tentativa de pegar uma pedra E aí meus amigos pescadores Hoje a gente encerra mais um vídeo Não do jeito que eu queria Mas Foi o que Que deu Hoje literalmente Foi o dia do peixe E desse aqui Pensa no homem cagado Pegou um curimba No 45 minutos Segundo tempo Essa do tamanho da curimba Vai lá no meu canal Você vai ver Vai estar aqui na descrição O canal dele Beleza? Curimbão 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 De respeito E aí Calma Gostou da pescaria hoje? Opa Hoje Gostei muito Pegou bastante pedra Viu galera Isso aí galera Um grande abraço Da Vila do Pescador Que Deus seja presente Na vida de cada um de vocês E até um próximo vídeo Tchau